A Morte do Superman é o mais novo filme do universo de animações da DC Comics e quando a gente termina de assistir, a primeira coisa que passa na cabeça é por que a DC não faz isso nos cinemas? Precisamos de você, Clark. Mais uma vez, vamos lembrar que esse vídeo não tem spoilers da trama principal do filme, mas a gente vai falar dos quadrinhos da Morte do Superman e como a animação foi inspirada nos quadrinhos, pode ser que sim a gente fale algumas informações que se você quer assistir o filme sem saber nada do que está acontecendo, é melhor evitar. Então antes de ir, você já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Agora, apesar do que eu falei no começo, esse vídeo aqui não vai ser pra gente detonar o universo estendido da DC Comics. Eu adoro o que a DC faz nos cinemas, mas a gente sabe que eles não são unanimidade entre o público, entre a crítica, sempre deixa a galera dividida, a crítica cai matando, o que é bem diferente do que acontece nas animações, já que todo mundo ama as animações da DC Comics. Mas vamos lá, Morte do Superman foi uma história lançada em 1993 por um time criativo encabeçado por Dan Jurgens. As histórias do Superman não estavam vendendo muito bem, na verdade todo o mercado de quadrinhos estava passando por uma grande crise. E a DC Comics falou, a gente precisa chocar, a gente precisa fazer alguma coisa que vai atrair a atenção do mundo inteiro. E que melhor maneira de fazer isso se não matando o maior ícone dos quadrinhos? A morte do Superman foi tão impactante que provocou alterações nas histórias de todos os personagens da DC Comics. Depois disso, até mesmo o Lanterna Verde teve algumas implicações, que passou por uma fase bem sombria. E refletiu até mesmo na Marvel, que eles ficaram pensando, como é que a gente vai fazer uma história que seja tão impactante quanto a morte do Superman? Foi depois disso que veio a saga do clone do Homem-Aranha, que a gente descobriu que o Peter Parker na verdade era um clone do Ben Reilly, que era o Homem-Aranha original, e toda aquela confusão que é ame ou odeie a saga do clone. Então é nesse contexto que a gente tem a história sendo lançada e que o filme consegue adaptar muito bem. A gente teve uma animação em 2007 que é até mesmo mais fiel aos quadrinhos, mas desde 2013, com o filme do Ponto de Ignição, a gente tá tendo a construção de um novo universo de animação da DC Comics. Porque o que acontecia antes é que os filmes eram isolados, eles não tinham nenhuma ligação uns com os outros, eles eram lançados adaptando histórias clássicas, mas eles não tinham um universo que seguir. Então depois do Ponto de Ignição, a gente teve o Liga da Justiça Guerra, baseado no arco dos Novos 52, inclusive os visuais dos personagens e os arcos seguintes dos filmes eram baseados nos Novos 52. Então a gente tinha um novo universo sendo construído, e aqui sim, os filmes estavam inseridos, talvez não no mesmo universo, mas no mesmo multiverso. Então todos os filmes lançados depois de 2013, de alguma forma, se encaixam nesse multiverso que a DC tá construindo agora nas animações. E a morte do Superman foi lançada em julho desse ano, encabeçada por Sam Liu, James Tucker e Peter Tomasi, que é o cara por trás do roteiro que a gente tem que agradecer muito o que ele tá fazendo. E agradecer porque por mais que seja uma história consagrada, que já tenha um roteiro praticamente impecável, ele teve que adaptar isso de alguma maneira pra que fizesse sentido dentro dessa nova fase das animações. Então a gente tem uma formação diferente da Liga da Justiça, que é a formação que a gente tá acostumado agora nesse universo das animações, mas que é diferente da formação que existia originalmente na história em quadrinhos. O modo como os personagens se relacionam também é diferente, tudo pra fazer sentido dentro dessa nova fase. Então aqui finalmente a gente tem muito mais da relação do Clark com a Lois Lane sendo desenvolvida, e é aquela relação que a gente ama, que a gente quer ver, que a gente conhece dos quadrinhos, que a gente conhece dos filmes do Christopher Reeve, que é ele tentando ser mais humano. Porque a gente tinha visto muito do relacionamento do Superman com a Mulher Maravilha, que apesar de ser um casal que eu curto, não acho que funcione. Eu acho que eles funcionam pelo poder, por um tá sempre ali nas costas do outro, por eles não terem aquela questão de se prender, porque a pessoa que eles amam, que eles estão juntos, é vulnerável. Então não tem essa questão nesse casal, então eles funcionam muito bem dessa maneira. Mas o Clark precisa do lado humano sendo mostrado, né? E a Lois Lane eu acho que ela funciona muito bem pra trazer ainda mais humanidade pro Clark. É claro que ele é um herói que coloca a humanidade acima de tudo, como a gente vê na própria morte do Superman, afinal de contas é um sacrifício dele pra salvar a Terra. A relação com os pais dele também é sempre muito bem desenvolvida, mas eu acho que a Lois Lane traz uma humanidade ainda maior pro Superman. E é claro o ideal de esperança que ele sempre traz, porque todo mundo sabe que em algum momento o Superman vai aparecer pra salvar o dia. E o filme consegue muito bem construir todo esse sentimento até chegar no ápice que é a batalha contra o Apocalipse. Eu achei interessante que eles não quiseram desenvolver o Apocalipse, pelo menos nesse filme, eles não quiseram dar um pano de fundo, nada disso. Ele simplesmente é introduzido na história e já começa a se desenvolver, já começa todo o plot, toda a luta em volta do Apocalipse sem você entender o que tá acontecendo. É basicamente como se a gente fizesse parte daquele universo e tivesse vendo um monstro que caiu do espaço e tá detonando tudo, do mesmo jeito que os personagens dentro do filme tão passando por aquela situação. É claro que quem conhece a história do personagem nos quadrinhos já tem o contexto de como funcionam os poderes dele, de como ele se desenvolve, mas o filme não tenta te explicar isso mastigadinho, sabe? Então quando ele vai evoluindo, quando ele vai ganhando os poderes, essas coisas vão acontecendo e todo mundo vai vendo Ué, por que agora ele tá fazendo isso? Ah, agora ele tá evoluindo? Então a gente vai entendendo como o personagem funciona, do mesmo jeito que os personagens no filme também vão entendendo como as coisas acontecem. A gente não tem tanto foco na Liga da Justiça nesse filme, o foco tá muito mais no Superman, afinal de contas é a morte do Superman, então a gente quer ver mais do Homem de Aço, mas o que a gente vê da Liga é o suficiente pra desenvolver os personagens e pra gente entender como a relação entre eles tá bem estabelecida, como foi bem construída, como tá coesa. Eu senti um pouco que a Liga foi um pouquinho nerfada ali na batalha contra o Apocalipse, né? Ou seja, que eles diminuíram um pouquinho o poder da Liga, é o que acontece na história original, é claro, mas a gente tem que lembrar que na história original eram outros personagens da Liga que estavam envolvidos na batalha, então a gente tinha o Gladiador Dourado, o Besouro Azul, o Fogo, que são personagens, é claro, que não se comparam ao nível de poder de Mulher Maravilha, de Aquaman, de Caçador de Marte, então acho que esses personagens poderiam ter dado um pouco mais de trabalho, mas a gente sabe que o Apocalipse realmente é uma máquina de destruição e é muito difícil de parar ele, e é claro que precisaria do sacrifício do Homem de Aço pra gente conseguir evitar a destruição da Terra. É interessante também como esse filme acrescenta elementos que vão vir a se desenvolver ainda mais nos filmes futuros, já que esse filme na verdade foi dividido em duas partes, então a gente tem a morte do Superman e vai ter no ano que vem o Reino dos Superman, que a gente vai ver as consequências dessa morte, as consequências pro universo da DC. Os aspectos técnicos, mais uma vez, são competentes, a gente tem os mesmos traços que estão sendo construídos ao longo desse novo universo de animação da DC Comics, é uma animação que é mais fluida, ela lida muito bem com combates, então as batalhas são lindas de se ver nesse traço de animação, mas ela tem muito menos detalhes do que a gente estava acostumado, por exemplo, com a série animada do Batman, com os traços do Bruce Timm. Na verdade é uma escolha criativa que eles tiveram, até mesmo pra tornar essa produção de filmes mais rápida, né, porque a gente tá tendo muitas animações saindo todo ano. A trilha sonora é muito boa, a gente não tem aquele tema do Superman marcante como é o tema do John Williams, mas é uma trilha sonora que consegue te passar aquela sensação de esperança, nas batalhas ela é frenética, nas batalhas ela dá um senso de urgência, então os aspectos técnicos do filme pra mim são sempre muito competentes nas animações da DC Comics, eu acho que isso nunca é um ponto negativo, nunca é algo que a galera acredita. Não se segure, ou ele vai matar todos nós. Não sei de que buraco você saiu, mas eu vou mandar você de volta. Gostei demais da animação, gostei muito da forma como finalmente a relação entre a Lois e o Clark foi bem desenvolvida nos filmes, sente um pouquinho de falta só da liga, mas é claro que essa é uma história do Superman, então é totalmente compreensível que a Liga da Justiça fique em segundo plano, as cenas de combate são absurdamente bem feitas, você consegue sentir a ameaça do apocalipse, e o filme deixa diversos easter eggs pra quem conhece, mostra como o Superman é um símbolo de esperança, e deixa a gente na ponta da cadeira e muito ansioso pelo que vem no futuro do universo das animações. Mas agora vamos entrar numa zona de spoilers, porque eu quero comentar as cenas pós-créditos dessa animação, e o que elas vão implicar pro futuro. Então vamos lá, na primeira cena pós-créditos do filme, ele tem quatro, Então se você não assistiu tudo, volta lá pra ver, porque ele tem quatro cenas pós-créditos. A primeira mostra o caixão do Superman vazio, e uma silhueta flutuando perto da estátua do Superman, que logo de cara você fala, é, o Superman voltou, uhul! Não, o Superman não voltou, na verdade é bem provável que aquele ser seja o Erradicador. Bem provável e basicamente garantido que seja o Erradicador. O que que acontece? O Erradicador é uma inteligência artificial que consegue criar um próprio corpo baseado no DNA do Superman original. Ele acredita que é o Superman, tanto é que ele se proclama o último filho de Krypton, mas ele tem uns ideais distorcidos, ele acredita que o Superman traiu a casa de El, ele acredita que ele distorceu os preceitos do que é ser um Kryptoniano, então ele tem um modus operandi um pouco diferente. Ele aparece depois em outra das cenas usando um óculos amarelo, característico do personagem nos quadrinhos, e construindo a Fortaleza da Solidão, que é um elemento muito importante pro arco que a gente vai ter depois com o Reino dos Superman. Então o que acontece, que a gente tá vendo nas animações, é que ele vai ser o responsável por dar origem à Fortaleza da Solidão, e o que acontece lá é que ele deixa o corpo do Clark original lá, porque ele absorve a energia do corpo dele. Ele não consegue absorver a energia do Sol Amarelo, é até mesmo por isso que ele usa o óculos amarelo, porque a luz do Sol provoca lesões no olho dele, ele não consegue enxergar direito, e ele fica absorvendo a energia do corpo do Clark que tá lá na Fortaleza da Solidão. Então isso é uma coisa que a gente deve ver sendo explorada no próximo filme. Em outra das cenas a gente vê um cara batendo em uma armadura ali, em uma armadura de metal, e o símbolo do Superman sendo feito de aço. Então aquele personagem é o aço. O John Irons é um dos personagens que decide lutar contra o crime, tentar ajudar a humanidade depois da morte do Superman, mas é um dos poucos que não clama o título de Superman pra si, tanto é que ele cria uma nova identidade que é o aço. Dentro desses personagens que aparecem depois da morte do Superman, talvez ele seja o que mais tem o ideal parecido com o do Clark Kent. É um cara positivo, que tenta trazer esperança, mas que quando a gente para pra ver, é o mais fraco dentro dos que aparecem os impostores do Superman. Em outra das cenas a gente vê o laboratório estar ali todo destruído, e um jovenzinho saindo ali e pegando uma jaqueta. Aquela jaqueta é a do Superboy, e esse garoto é o Superboy, que a gente já viu sendo mostrado no filme, na hora em que o Lex chega no laboratório, pergunta como que tá o desenvolvimento lá, e a gente vê um personagem pequenininho ali, dentro de um tubo de ficção científica, que aquilo é tubo de ficção científica, né? Então aquele personagem é um clone do Superman, que também vai clamar ser o Superman original, porque afinal de contas é um clone, e nos quadrinhos o clone sempre tem as memórias do personagem. Mas ele é um garoto irritante, pé no saco, muito chato. E por último nós vemos um Superman ciborgue, que é justamente o Super Ciborgue, saindo do espaço e vindo para a Terra. E o Super Ciborgue é ninguém menos que Henry Henshaw, ninguém menos que aquele astronauta que tava na estação, que foi destruída, acreditando que o Superman ia salvá-lo. Então o filme constrói o Apocalipse de uma maneira que até parece que o Apocalipse é um resultado da fusão de um material alienígena com o Henry, com o astronauta que tava na estação que foi destruída, já que ele acreditava que o Superman ia salvar todo mundo, mas o Superman não aparece e ele fica naquela você não veio, você não salvou a gente, eu sempre acreditei em você. Então o filme constrói o Apocalipse de uma maneira que você até acredita que, ah, eles mudaram a história do Apocalipse, ele não é mais uma arma criada em Krypton, ele é uma união de algum elemento espacial que se uniu àquele cientista e deu origem ao Apocalipse, uma máquina que só quer destruir o Superman, mas não. Provavelmente a gente vai ver que nessa destruição ele acabou se fundindo a tecnologia da nave, de alguma maneira criou um próprio corpo à semelhança com o do Superman pra vir atrás de vingança. O Super Ciborgue logo de cara, ele vem como o Superman, dizendo o que é o Superman original, mas ele é muito mais vingativo, ele é muito mais violento, ele mata os seus inimigos, ele mata os vilões, os ladrões, e na verdade no reino do Superman ele é o grande vilão da trama. Basicamente essas são as implicações das cenas pós-créditos pra animação que a gente vai ter em 2019 e que eu tô muito ansioso pra assistir. Não se esqueçam de seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais, me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Ele é uma união de um... de um Superman. O Superman que é fogo! Flama! É flama? Flama! É fogo! A chama... Fogo! Fogo! Mais um perdigoto aqui, ó. Mas por que agora ele tá fazendo isso? Na verdade é... é uma escolha, é uma... é... é... tem... é uma... é... é...